Todo dia é dia de você economizar aqui no açaí, especialmente se você trabalha com comida. Se você tem restaurante, pastelaria, pizzaria, se você tem cantina na escola, se você faz salgadinho pra fora, se você é pasteleiro, se você é cachorreiro, dá uma passadinha aqui. Vou te falar o que acontece hoje, porque aqui a gente não mente, Luiz. Sim. Assim, hoje é quarta-feira, o que acontece na segunda-feira? Segunda-feira é o dia do pasteleiro. Dia do pasteleiro, terça? Terça são, terça especial e também a quarta é especial. Quarta especial, a gente tá gravando uma quarta-feira, tá? Sabe o que aconteceu? Eu tive que esperar fechar a loja pra gente conseguir entrar. É uma loucura, todo mundo vem economizar, tá? Então você também, tá vendo? Mostrou a loja vazia. Tem que vir economizar, porque realmente quem compra aqui economiza, né, Luiz? Sim. E compra produto de qualidade. Sim, de boa qualidade e com preços baixos. Começar por aqui, ó. Farinha de trigo especial, esse pacote tem quantos quilos? Pacote com 5 quilos. Farinha da Sol. Farinha da Sol. Precinho, Luiz. Especial a R$ 2,69 o pacote. R$ 2,69 o pacote. Agora, se você quer a mozzarella, o meu contra... Vai, Ramos. Vamos, Ramos. Ó o Ramos, ó. Contra a regra aqui do açaí, tá? Vai tirando tudo da frente pra você ver aqui a quantidade, a qualidade, todos os tipos que você quiser. É a variedade. A variedade também. É verdade. Agora aqui, vou pegar um desse na mão. Posso? Tá legal. Aqui, palmito, açaí. É em bandas. Aham. É lata de 500 gramas. Por que que ele já vem em bandas, Luiz? Então, seria um... Mais fácil pra pizzaria? Seria o palmito, vamos dizer, ele inteiro, franchado pela metade. Tá legal. Aqui, o amarrado de 6. É, R$ 17,70 o amarrado de 6 latas. Tá legal. Ou R$ 2,95. Pode comprar. Só a latinha se quiser também. Não, só o amarrado com 6. Só o amarrado. Legal. Vai especificar pro pessoal. Legal. Agora, aqui, salame tipo italiano, belo, da assadinha. Com parafina. Hum. R$ 8,90 o quilo. R$ 8,90 o quilo. Agora, aqui, ó. Calabresa da Perdigão. Pacote de 5 quilos. Ah, é bom você falar isso, né? É, pacote de 5 quilos. É R$ 3,39 o quilo. R$ 3,39 o quilo. Quer mostrar um negócio que você tem aqui? Posso? Dá uma resina. Deixa eu passar aqui, ó. Açaí também tem tecnologia, tá? Quando você estiver aqui comprando, tiver qualquer dúvida de preço, tá? O atendimento é campeão. Mas se você quiser, é só chegar aqui, ó. Ouviu? Ah, ele fala pra você. Segura aqui, Ramos. Obrigado. É o Multimídia do Açaí. Vamos lá agora, professor. Vamos dar uma dica pros cachorreiros agora, gente. Vamos? Cachorreiro. Salsicha pra fazer o hot dog. Olha, você pode fazer na sua casa também. Não precisa ser profissional, não, né? Salsicha sadia, ó. A R$ 2,19 o quilo. R$ 2,19 o quilo. Agora, aqui, presunto cozido Perdigão. A R$ 4,39 o quilo. R$ 4,39 o quilo. Vamos virar pra cá agora? Vamos. Olha, essa aí é grande, gente. Tem que correr. Vou passar a pasta aqui no meio. Cuidado com o provolone. E a gente entra aqui, ó, falando em queijos. Requeijão, sul-mineira. Baldinho de... Baldinho de R$ 3,60. E o precinho, Luizinho? Por R$ 11,90 o balde. R$ 11,90. Esse aqui é pra chutar o balde e levar um monte pra casa, não é? Pra fazer um montão de pizza. R$ 11,90. Agora, aqui, queijos ainda, tá? Esse aqui é o queijo fresco. Láspera. A R$ 2,98 o quilo. R$ 2,98 o quilo. Então, se levar um pacotinho desse, vai ser bem mais caralho. É, o queijo é aproximadamente de 500 gramas. E 500 gramas? Legal, olha. A loja é muito grande. Como eu falei, tem tudo pra você que trabalha. Um restaurante, lanchonete, pizzaria, pastelaria. Trabalha com comida, faz seu guardinho pra fora, passa aqui. Vamos lá. De segunda a sábado, das 8 às 18. Domingo não abre. Domingo não abre. Rua Manila. 42. Aqui na Vila Carrão. Dois caminhos pra chegar aqui facinho. Pelaria Canduva. Quarto farol à direita. Ou então? O telefone é 294-6000. Qualidade como você nunca viu. Açaí. Vem.